Eu postei um artigo esta semana do blog VirusCore.com falando de alguns problemas muito graves e luminosos que nós já acostumamos com eles. Um desses problemas é a falta de regulagem automática de som. Quando nós estamos vendo alguma coisa com um volume do som agradável, de repente começam a tocar em outra mídia e de repente o som é muito alto. Depois nós vamos ver outra mídia mais tarde e o som é baixo. Nós temos que ficar regulando ali na caixinha. Pois bem, o Windows poderia dar um jeitinho nisso para a gente. É um transtorno grande e não há uma maneira de resolver isso. Uma outra coisa muito desconfortável é o download que traz suelho. É o seguinte, nós vamos baixar algum software e junto com ele vem coisas a mais. E mesmo que a gente entenda bem da informática e seja um pouco mais experiente, essas empresas que fazem esses downloads conseguem nos enganar e nós sempre temos no nosso PC mais coisas do que realmente desejaríamos ter. Há outros itens também que eu coloquei nesse artigo do blog VirusCore.com. Há 11 itens que eu coloquei ali. Vale a pena dar uma olhada. Por exemplo, são as janelas do Windows. De repente estou trabalhando em alguma coisa e de repente surge uma janela do nada. O Windows parece que desde as primeiras versões ele acha que nós somos obrigados a interromper o que nós estamos fazendo para dar atenção a ele. Isso é estranho. Outra coisa que acontece no Windows é que não tem nenhum ponto de lógica. Quando nós vamos na memória do Windows e temos vários processos rodando e roubando a memória, mesmo que eu não esteja usando aquele programa no momento. Ou seja, eu boto o programa no Windows e mesmo que eu não esteja rodando aquele programa, fique uma parte dele rodando na memória. É como se estivesse aguardando o programa ser executado. Então, não tem sentido isso. Chega uma hora que o Windows está bem lento. Eu acabei de formatar o Windows e está rápido, mas depois com o tempo ele fica lento. Justamente porque ele roda na memória programas que eu não estou no momento utilizando. Para que isso? Então, existem vários itens ali que são pontos do Windows onde eu precisaria de melhoria. Para nós que gostamos do core, do sistema, do coração, vale a pena dar uma olhada nas coisas do Windows que ao longo do tempo a Microsoft e também nem a Google têm se preocupado com algumas melhorias essenciais para o usuário. E nesse nicho, com essa deficiência do sistema, nós podemos desenvolver algum tipo de negócio muito lucrativo para nós. Já que as grandes empresas estão se preocupando com isso. Isso é muito comum. Por exemplo, quando o Google foi criado nos anos 2000, o Page e seus sócios procuraram o Yahoo, e o Yahoo também reclusou. E hoje o Google é uma empresa que vale bilhões de dólares e o Yahoo está quase à falência. O próprio WhatsApp é uma ideia bem original que foi construída assim por algumas pessoas que não tinham poder econômico. Então, parece que em software, as grandes empresas ignoram pequenos problemas. E, de repente, elas são surpreendidas por aqueles pequenos problemas que se construem grandes empresas. Então, no blog VisioScore.com, eu listei lá no otimizar o Windows, pelo menos alguns dos itens. Eu listei 11 itens que poderiam ser otimizados no Windows e que serviriam de projetos interessantes para nós. E, também Boa paraiciar o segunda educação aoomas podem andersá-lofaz. E, aí, o último trabalho disse... Você sabe o quê? Isso não é usado por nemоду... No jude, eu por exemplo.